Alô galera do meu canal, a gente chegou aqui, olha galera, encontremos uma abelhinha aqui gente, olha, uma abelhinha até boa gente, olha, olha ela aí galera, chegamos numa abelha boa, ela chegando aí ó, essa abelha aqui é a abelha selvagem galera, é a abelha de italiano, é a abelha de ferrão, essa abelha aqui é servalente gente, olha ela chegando aí, olha como é bonitinha gente, olha, a casinha lá tapada de cera galera, olha, tá toda na cera gente, olha ela, olha ela chegando aí ó, aí galera a gente vai fazer o seguinte, nós vamos tirar essa abelha aqui, no nosso canal, e a gente vai mostrar essa abelha para vocês como é que ela está, se ela tem mel, se ela não tem mel, como é que ela está por dentro, a gente vai tirar ali as pedras ali, aí a gente vai mostrar essa abelha para vocês aqui galera, a gente vai mostrar como é que ela está, se ela já está produzindo mel, agora nós estamos no mês de agosto ainda, hoje é 20 de agosto, e o verão, aqui o período bom do mel é no mês de setembro, lá para o dia 10, dia 15, já começa o melzinho aqui para a gente, mas a gente está fazendo uma revisão aqui, fazendo os conteúdos para mostrar para vocês, vai lá trabalhando gente, olha, a natureza é linda demais galera, já peço a você que não é inscrito aí, se inscreve para dar uma força a gente aí do canal, e olha galera, vou botar fumaça agora, mas meu companheiro aqui, meu ajudante, aí a gente vai mostrar para vocês como é essa abelha por dentro, cadê o pauzinho? bota só num mesmo, bota só num, bota só nesse aqui, não nesse outro pequeno, a gente vai botar fogo no pauzinho aqui galera, bota outro no bolso, aí galera, nós vamos olhar dentro dela como é que está as capas dela, bota fumaça aí, a gente vai botar fumaça só nesse pedacinho de pau aqui gente, olha, que é para não espantar a bichinha agora né gente, aí a gente vai botar uma fumacinha nela, e a gente vai mostrar para vocês agora no nosso canal aí, como é que está essa abelha, se ela tem capa, como é que está a produção dela de fio, de mel, o enxame se cresceu, como é que está dentro dessa pedra, a pedra é grande gente, olha, olha o tamanho da pedra aí, ela vem dali, vai para ali, olha galera, isso aqui já é cera da abelha, que ela já produziu agora, olha, isso aqui é cera gente, olha, ela produziu essa cera, olha, aqui é entrada, olha uma abelhinha já na porta, na guarda, na reta guarda aí, para não entrar inseto nem nada, olha, aí é aqui galera, olha, mais uma cera ali na entrada, aí ela entra aqui, olha ela entrando aí gente, olha, as abelhinhas ela gosta desse tipo de morada gente, olha as abelhinhas na reta guarda aí, olha, eu botei o dedo dela já vinha olhar o que está acontecendo, olha, isso aqui é a natureza né gente, é a abelhinha do ferrão, olha, veio uma nas minhas botas aqui já de cepa, respeite a nossa morada, e eu vou mostrar para vocês agora, dá para cá, olha gente, a gente não vai botar muita fumaça, a gente vai colocar só esse pedacinho aqui, eu vou botar meu, meu ajuda para me filmar aqui, e a gente vai fazer essa manobra para vocês aí, começa aí, começa filmando aí galera, olha, vamos lá companheiro, já está em ação aí, é só, filmar direitinho aí, a gente vai mostrar para a galera, vamos tirar aqui galera, eu vou mostrar para vocês, olha, ela está bem encerrada, aproxima aí para a gente mostrar para a galera, aproxima aí mais aqui, olha, olha, a morada é boa aqui isso, uma morada bacana mesmo gente, olha, eu vou botar essa fumacinha gente, para a gente chegar nela né, a gente coloca esse pouquinho de fumaça, não é obrigado a ser botar muita, como a gente não usa roupa de proteção, aí a gente bota esse pouquinho de fumaça para a gente chegar nela, para ela não morder a gente, a gente vai afastar aqui e vai mostrar para vocês como é que está dentro, aproxima aqui, olha, com cuidado, com atenção, olha só, passei minha pegada, olha, a gente já está morrendo aqui, olha, vem para cá, vem para cá, vou mostrar para vocês como é que está, olha galera, apesar daqui ser um lugar lindo, eu vou mostrar dentro agora, a gente já destampou aqui ó, tirando essas pedras aqui ó, da boca, eu vou mostrar dentro da abelha como é que ela está, olha só, olha só gente ó, se você for analisar, ela já está fazendo mel, pouco, mas já está fazendo, já dá para a gente melar o beiço já, chupar o melzinho, nós estamos no primeiro mês de agosto né gente ó, no chão populosozinho, a loquinha está cheia galera, cheia, cheia, cheia mesmo, mas é aquela coisa galera, você não pode mexer em uma abelha dessa e colocar ela para correr agora, olha, ela já tomando mel, ela já chega no mel, ela já começa a tomar o mel deles, é o invasor, o invasor vai pegar o mel da gente e vamos tomar logo esse mel, ela já começa tomando mel, olha lá, como é que elas estão tomando mel galera, olha, aí elas vão beber esse mel todinho, é porque elas estão, é ameaça, a gente são as ameaças delas né, mas aí galera, é aquela coisa, as abelhinhas a gente não vai mexer agora nela, a gente está só fazendo essa revisão para mostrar para vocês, mostrando como está as abelhas agora né, olha galera, agora tem uma coisa, quando entrar setembro aqui, vai ter muito mel nessa abelha viu, ela enche essa capa toda, essa louca, aí o caba vem a abelha fazer mel com força, é isso aí galera, olha, top, top, top mesmo a abelha está, agora a gente vai tapar direitinho aqui galera, de volta, a gente não vai mexer nela, segura aqui mais, vou fazer de volta, mostrar para vocês tapando, a gente vai tapar tudo direitinho aqui ó, aqui ó, a gente vai tapar tudo de volta, bonitinho, a gente não vai mexer nela viu gente, ó, a gente não vai mexer nela, porque a gente tem ela aqui, olha só galera, a gente vai tapar tudo direitinho, então ela não ia embora, vem para cá, vem para cá, mostra aqui, deixa eu mostrar para a galera aqui, como foi que a gente deixou, aí galera, olha, tudo tapadinho gente, de volta, os favos pequenos, cheiroso, aqui está com a beleza a cera, aí galera ó, a gente deixou tudo nos conforme aí ó, tudo bonitinho, tudo ok, que o nosso também é preservar a natureza né, a gente que mexe com a abelha, a gente temos que preservar né gente, preservar as abelhazinhas, para quando a gente vier no período do mel, essas abelhas estão dando um bom resultado para a gente aí, com elas aí felizes, que a gente mexeu, e é isso aí minha galera, a gente só tem a agradecer a vocês, que assistem o nosso trabalho, um forte abraço aí de todo coração, se inscreve no nosso canal, você que gosta do nosso conteúdo com abelha, olha o nosso ajudante aí ó, a todos vocês meu forte abraço galera, olha um riozinho lindo aí passando aqui, parece que uma água no verão as abelhas, com água na porta, água na porta delas aí, olha só, o lugar aqui é lindo gente, é paisagem muito verde, é muito bacana, bacana mesmo, top, top, top mesmo galera ó, tá vendo aí, o riozinho correndo aí ó, ó ó galera, top demais, olha só, aí chega aqui, aí já chega na abelha gente ó, mostrando aqui para vocês aqui com atenção, gente, meu forte abraço a todos vocês, que seguem o nosso trabalho, olha gente, tudo nos conforme, e agora nós vamos para a próxima abelha já viu, a gente vai tirar outra abelha aqui do lado, você não perde nossos conteúdos aí para o próximo vídeo, que setembro está chegando, setembro nós tem muito mel, para mostrar para vocês aí no nosso canal, forte abraço, cheiro a todos, até o próximo vídeo, valeu gente, valeu!